A sustentabilidade também é um grande desafio nas áreas urbanas. São Paulo é uma das mega-cidades da América Latina. Este é o Jardim Ángela, uma das maiores e maiores favelas do Brasil. A gente começou a pensar de que forma a gente podia mudar esse lugar, mas sem sair daqui. Porque é engraçado, naquela época as pessoas falaram, ah, eu quero ir embora desse lugar, esse lugar não presta, porque aqui é muito violento, aquela coisa toda. Mas a gente acreditava que tinha um fundinho de esperança nesse lugar. Os irmãos Miranda conheciam duas coisas, o neighborhood e a música. E eles decidiram usar a segunda para ajudar a primeira. A Favela da Paz surge através de uma banda, né? Que na época chamava Poesia do Samba. A banda agora chama Poesia Samba Souca. É uma mescla de tudo daquilo que a gente gosta de fazer musicalmente. Hello, my name is Fábio Miranda. Hi, I'm Cláudio. I'm Fábio's brother. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. A gente usou para mim, assim, no meu ponto de vista, uma das tecnologias mais avançadas do mundo, que é a música. A gente começou a brincar com a música. Começou a bater lata na época. Porque a gente era criança, não tinha condições de comprar instrumentos. A gente começou a fabricar nossos próprios instrumentos, né? A gente começou a perceber que mesmo com essa brincadeira lúdica, usando esses instrumentos recicláveis, aquela coisa toda, a gente começava a atrair mais crianças. A gente foi chamado para tocar no bairro vizinho. E o que acontecia era que o bairro vizinho e esse bairro, a gente não podia atravessar para o bairro vizinho, porque havia... É isso, na época a gente chamava gangue, né? Havia uma gangue de lá, outra daqui, e a gente não podia atravessar esses lugares. E com a música era a única oportunidade que a gente tinha. Então a gente atravessava esses lugares e a intenção era que a gente fosse tocar lá, mas que não pudesse ter briga, não podia morrer ninguém. Então era negociação que a gente tinha. Não tinha cachê, né? Então quando a gente começou a fazer isso, a música começou a atravessar esses espaços. E aí começaram também vindo gente de outros bairros fazer aula de música. A gente começou a dar aula de música aqui. Em 2007 eu entrei no processo de empreendedorismo, que participou de uma espécie de um... quase um reality, né? Você entra lá e você, no meio de 200 empreendedores, você tem que chegar entre os dez finalistas e chegar entre os cinco. E a nossa ideia era montar um estúdio nesse lugar, naquele lugar mais violento do mundo. E aí ele ficou entre os dez, passou pelo processo todo, e nesse final do concurso ele não ganhou. Só que nessa história toda tinha uma pessoa chamada Marcelo Cavalcante, e ele conhecia um jovem que era de uma comunidade lá no sul de Portugal chamada Tamera. Tamera tava precisando de alguém de São Paulo, alguém que estivesse nas periferias. Então o Marcelo me indicou pra ir pra Tamera. E chegando em Tamera eu vivi nessa Ecovila por três meses, né? Onde eles são autossustentáveis. O Claudio ligava pra mim e falava, mano, aqui tem uns negócios azul assim, ó. Tipo aqueles ali que pegam energia do sol e faz eletricidade. Isso, ele lá e eu aqui. Cara, tem uma palavra chamada permacultura, cara, que é muito forte. Eles pegam o resto dos alimentos e faz gás. Eu falava, mãe, o Claudio tá ficando doidão. Quando ele voltou pra cá e falou, galera, a gente pode ser muito mais do que uma banda. A gente pode ser, de repente, um projeto maior. E assim, a Favela de Paz, de repente, se tornou algo mais amplo. Com uma mudança histórica. A primeira experiência que a gente teve aqui no Favela da Paz foi com a questão da biodigestão. Todo o processo de alimentos que sobram aqui do espaço, ele vem por aqui. A gente tem ali um triturador de pia. Não tão convencional aqui no Brasil, mas usado em muitos lugares do mundo. Que a ideia é a gente pré-digerir essa matéria orgânica. E todo o resto de alimento concentra energia. Então quando entra lá dentro, as bactérias vão digerir essa matéria orgânica. Simplesmente vão se alimentar desse composto orgânico e aí tem um processo de digestão delas. Onde elas produzem o CH4, que é o biogás. Eu vou fazer aqui uma demonstração. Esse é o biogás. Em vez de mandar esse lixo, esses resíduos pros aterros, ou contaminar o solo, ou contaminar a água, a gente tá produzindo energia limpa totalmente que a gente usa como gás de cozinha. Tudo aqui tá integrado. A gente tem a questão dos painéis solares. Quando a gente tem a potência do sol ao nosso favor, a gente consegue desligar da rede e tá usando energia gerada pelos painéis. O excedente a gente consegue jogar na rede e isso virar crédito, né? Pra compensar o uso que a gente tem. A gente chegou a pagar contas no valor de 1.200 reais e até mês de janeiro a conta fio 19 reais. Amém. 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 Amém.